Fechou, guerreiro? Eu sei onde que fica lá. É lá de frente aquele motoclub que tá fechado, não é? Tranquilo, fechou. Boa semana pros senhores aí, viu? Muito obrigado pela informação aí. Tudo de bom pros senhores. Vamo lá, guerreiro. Me ajuda. Aprovecimento aqui próximo. A gente teve informações que os veículos que estão nesse local são roubados. O pessoal tá desmanchando os veículos lá e vendendo as peças. Vamo conferir. Vou abrir o vidro da viatura aqui, vambora? Tamo trabalhando de S10 hoje. Quem que já viu essa VTR do Campo Grande aí, ó, do Rio de Janeiro. S10 linda, feito pelo nosso grande amigo aí, Coronel Angel, do 41. WHMods. Tá no comentário fixado aí o link do Brabo. Tem ninguém, vamos seguir. O pessoal ligou, fez a denúncia. Aí uma equipe nossa veio aqui essa semana e realmente parece que os veículos que estão entrando nesse estabelecimento aí é frio, irmão. Carro roubado. Só tá aí mais um parceiro. Todo mundo aí na correria pra poder correr atrás de vagabundo. O pessoal do OPP não tá aí. E tem uma denúncia também dessa comunidade aqui, ó. A gente vai vir que essa semana também dá uma averiguada aí. Olha a placa desse maluco aí. Sem novidade. Sem novidade. A gente vai pegar essa rua aqui principal, ó. A gente vai sair do lado desse ferro velho lá, ó. Opa, peguei a rua errada. Volta. E o seguinte, os caras que estão envolvidos nessa parada aqui, ó. A gente tá achando que é daquela comunidade que fica ali, ó. A gente prendeu um vagabundo com um carro roubado essa semana. E a gente tem quase certeza que o pessoal de lá que tá fazendo essa... Essa presepada aqui com os veículos. Vou desligar o Giroflex. A gente tá chegando aqui na... Nessa oficina mecânica. Que na verdade é um ferro velho. Que lá só tem... A gente só vê porcaria entrando lá dentro. Detalhe, nessa rua aqui tem um batalhão de polícia do Rio de Janeiro, hein. Só que a bandidagem não tá nem aí, né. Vamos virar aqui à direita. É aqui na direita, ó. O ferro velho, ó. Na rua do posto de gasolina. A gente já tá no posto de gasolina. Agora a gente vai devagar pra gente poder ver o movimento aqui de frente. Primeiro vamos ver como é que tá o movimento aqui nesse ferro velho. É aqui na direita, ó. A foto que a gente viu do guerreiro. Que tava paisando, investigando. É aqui na direita, ó. Tem um maluco sentado bem ali, num carro ali, ó. Tá vendo o carro branco? Não vamos nem dar muita ideia, não. Esse maluco vai entrar lá pra dentro? Ele tá comendo, já desembarca. E aí jovem, fala comigo. Beleza, irmão? Tranquilo? Larga o Sandubi, vamos trocar uma ideia. E aí, Curioso. Falei contigo, meu irmão. Vai, segue aí. Mete o pé. Vai, 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 vai. Segue seu caminho, irmão. Vamos. Fica de olho, guerreiro. Fala comigo. Tá sozinho aí, parceiro? Hã? Vai, fala. Tem mais alguém aí dentro aí? Você trabalha aí dentro? Demorou. Fica de boa aí. Ele tá com uma chave inglesa. Esse maluco aqui, mano. Vem cá. É o seguinte. Cadê aqui? É... Deixei meu parceiro mesmo. Fica de boa aí. Mano, eu vou segurar o fuso que esse maluco, ele tá indo e voltando na rua, indo e voltando. Se ele fizer graça, ele vai tomar. Metendo louco. Fica de boa aí. Demorou? Fica aí. Vem cá. Tem quantas pessoas lá no fundo lá? Fala pra mim. Dois? Demorou. Sabe se tem alguém armado lá dentro? Beleza, então. Vem cá. Você vai ficar no banco de trás aqui, ó. Quietinho. Daqui a pouco nós vamos trocar uma ideia. Entra aí. Vai. Fica de boa. Mano, tem dois caras lá no fundo. Vamos colocar a VTR mais pra cá, ó. Vou colocar a VTR fechando aqui a saída. Porque a saída do ferro velho é aqui, ó. Ó. Tem dois malucos lá. Desembarca, desembarca. De boa. Quietinho. Tem dois malucos lá dentro. Vem comigo, vem comigo. Na miúda, na miúda. Tem dois malucos. Tem gasolina, tem gasolina, tem gasolina. Gás, galão. É bom, cuidado. Levanta a mão, levanta a mão quietinho. Vai, 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 vai. Deita no chão. Perdeu, vamos, vamos. Não co... Dispatch, nós temos um visual. Oh, meu Deus do céu, cara. Oh, Senhor. Oh, meu Deus do céu. Vai, cara, que bicho arrombado, mano. Olha isso, cara. Vai, Aldebo, corre, filho. Vai, para de correr, arrombado. Para de correr, para de correr. Vou te pegar, para de correr. Vai. Não corre, de joelho aí. Vai, vagabundo, vamos. A casa caiu pra tu, sem gracinha, vai. Deita logo, vai, vai, vai. Deita, 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 porra. Tá armado, fala logo, anda logo, vai. Foguei. Ixi, tá pingando sangue, o cara maluco, tá machucado com um murrinho que eu dei nele, cara. Olha o tanto que esse maluco, onde que é a oficina, cara? É aqui, ó. Olha o tanto que esse maluco correu. Não, ele não correu isso tudo, não, cara. Não é possível. Correu, não. A oficina é aonde? Ali embaixo. Não é possível que esse maluco correu isso tudo. Polícia civil, senhor. Tá achando que é fácil? Tá achando que é mamão com açúcar? Meu trabalho, é? É aqui, ó. Cadê o maluco do parceiro dele? Tô sem minimapa agora? Tô falando, mano. O vagabundo correu, mano. Pô, mano, era pro meu parceiro ter ficado aqui, cara. Deixa eu te falar um negócio. Primeiro, vamos revistar esse Zé Droga aqui. Afasta as pernas aí. Deixa eu ver o que você tem aí. Aí, ó. O cara fugiu, malandro. O outro que tava ali com o maçarico, tirando os negócios. Uma touca ninja e uma chave de fenda. Bom, pelo menos ele não tá canado, tá? Fica de joelho aí, irmão. Ô, guerreira. Vamos fazer um 360 aqui. Vem comigo. Tá, dessa vez ele vai ficar de olho no cara. Ué, 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 ué. O que você tá fazendo aí, filho? Ué, 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 entendi não. Vai, deita no chão aí, vamos. Deita no chão, cara. Não complica as coisas não, irmão. Vai, cara. Vamos, vamos, vamos. Deita no chão, cara. Vai deitar não? Cês viram? Eu falei mais de três vezes pra deitar no chão. O que que é aquilo ali, ó? Eu já vi uma parada ali, ó. Mandei o cara deitar quantas vezes no chão, mano? O que que é essa paradinha aqui de trás? Tem alguma coisinha aqui, ó. O que que é isso? Já tá 47. Cê é doido, tio. Cê tá doido, cara. Agora chegou a dar... Peguei a arma. Olha o tanto de carro aqui. Só o caco, irmão. Boa, meu parceiro. Tá, vamos revistar esse maluco. Maluco de AK-47. Olha aquele ali, ó. Aquilo ali é... Ou é pasta básica ou é cocaína. Aquela porcaria branca ali, ó. Maluco aqui de trás quietinho. Uma touca ninja e um no chaco, tá? Vamos fazer o seguinte. Chama a ambulância. Peguei nele, ó. Quer ver que o outro maluco aqui fugiu? Aí, ó. O que que eu falei, mano? O que que eu falei? Ué? Eu tinha dado uma coronhada no maluco, cara. O que que aconteceu? Caramba, meu irmão. Aquele maluco ali vai segurar o peito todinho, ó. Olha os carrinhos. Esse aqui não tem nem porta. Olha isso. Vamos verificar o emplacamento. Ô, central, verifica pra mim aí. Tango, eco, november, terceiro dado, segundo, sexto. Vamos ver a procedência desse veículo aqui primeiro. Aqui consta que o produto é veículo de roubo. Bom, palhozinho roubado. O pessoal já passou pra gente. Vamos fazer uma revista no carro. Quarenta tabletes de maconha, cara. Dentro do carro, mano. O pessoal do SAMU já chegou aí, parece. Olha lá, ó. Será que eles vão conseguir reanimar o cara ali? Eu acho que não, né, mano? O cara tomou uns balastros de fuzil. Não é possível. Tô de olho no maluco ali. Só quero ver o que que vai dar aqui. É, já era. Esse aí é... Vai vestir o palitozinho de madeira. Olha os caras com quadro... Ih, o bagulho fica no vento aqui, ó. No relento, ó. Vamos revistar a caminhonete aqui agora. O que tem dentro dessa caminhonete? Uma mala com 65 mil reais e uma pistola calibre 9 milímetros. Nem precisa falar mais nada do que que tem aqui dentro, né? Beleza. Quem for ligeiro já deu uma lida aí. Vamos lá. Tem placa? Tem placa. Vamos ver. O que que vocês acham? Caminhonete tá nil ou é roubada? Fala aí. Vamos verificar aqui agora. Vamos descobrir qual que é o BO dessa caminhonete. Vamos ver. Central, verifica pra gente aí. Quarto, sétimo, Lima, Hotel Bravo. Terceiro, terceiro, primeiro. Que consta que um veículo é produto de furto. Boa, veículo é produto de furto. Tá. Caminhonete roubado, palhozinho roubado. Esse maluco a gente revistou e vai segurar o BO todinho desse negócio aqui. Tava trabalhando aqui. Levanta aí, ô Comédia. Vamos só verificar a documentação dele. Match Eagle, 28 de 4 de 2005. Sem novidade, o maluco. Vamos ver, ô, se ele tem BO. Puxar a capivara desse Comédia aqui. Ó, esse aqui é um carinha que tava com ele. Esse maluco é o que tá lá fora. E esse aqui é esse maluco aqui, ó. Tá, vamos fazer o seguinte. Muita droga. Dois carros roubados. Fica de boa aí. Fica quietinho aí, quietinho. O amigo dele já tá na nossa caminhonete aqui, não tá? Beleza, cabe mais um. Onde cabe um, cabe dois. Ah, ô de bobo, mas não pode levar atrás. Eu sei, mano, mas vamos levar. Vem cá. Já fizemos a revista nos dois. Nenhum dos dois tá armado. Vamos levar pra central de flagrante. Já era. Colocar no banco traseiro. Entra aí. Vou colocar aquela droga ali, ali no porta-malas da caminhonete, ó. E vamos levar. Entra aí, fica quietinho. Tá aí, Sérgio. O pessoal do IML chegou aí já da perícia, ó. Nossos colegas de trabalho estão aí. Tá removendo o presunto lá, ó. Tava de AK-47. Vigiando aí a droga. A gente colocou a droga no porta-malas. Vamos levar pra central de flagrantes. Quem gostou, deixa muito like, comenta, compartilha. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve pra dar aquela moral pra gente, beleza? Tamo junto, valeu. E às 17 horas, tamo de volta com uma outra gameplay pra vocês aí. Tchau, 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 tchau.